E aí meus amigos, beleza? Tranquilão? Pô, tô andando aqui numa estradinha de barro legal Estradinha até que tá boa hoje Não choveu esses dias, então tá dando pra subir uma serrinha aqui Tá de boa, tá na frente, tá puxando dois Jeep Renegade Um é Flex, 1.8 E esse do meio aí é o 2.0 Turbo Diesel, 4x4, mas onde um vai nesse momento, outro vai e outro indo Tá tranquilão Mas eu vou passar pra vocês aqui dois carros que são ótimos pra esse tipo de estrada Pra você que mora em sítio, gosta de subir serra assim, ó Eu vou passar o Suzuki Jimmy É um excelente carro, um bom custo-benefício pra você pegar a estrada de terra assim Ou até pior, porque o Suzuki Jimmy é muito brabo É um carro que pega atoleiro mesmo, é feito pra isso Ele chegou aqui no Brasil em 1998 E até hoje aí vem desbravando aí essas estradas aí da vida Com algum tipo de obstáculos e muito, muito tranquilo mesmo E o outro aqui também barato, bom de manter É o Renault Duster Que foi lançado aqui no Brasil em 1998 Um carro que tem a versão 4x4 pra você andar de boa no dia a dia E pegar umas trilhas aí final de semana pra curtir com a família Então é isso aí meus amigos Nesse vídeo aí eu passei dois carros que são excelentes aí pra você fazer trilha final de semana Eu não passei o Jeep Renegade porque é um carro que é um pouco mais caro do que Esses dois que eu passei aí, o Jimmy e o Renault Duster O Jimmy e o Renault Duster é melhor em manutenção e custo-benefício do que o Renegade Até o próximo vídeo e fui E aí E aí